Quando os ímpios governam, o povo geme, mas quando os justos governam, o povo se alegra. Palavra de sabedoria. Tá com saudade, né? Eu também, eu tô com muita saudade. Mas só que eu tenho uma missão, e por enquanto, essa missão ela não é aqui. Então, vem comigo pra rua, que eu vou te contar. E eu te chamei pra rua porque a nossa jornada pra mudar Jaboatão, ela começou. E nós não podemos baixar a guarda. Então, eu quero convocar você, que faz parte do nosso exército nas redes sociais, para estar com a gente nessa missão. E mesmo que você não more aqui em Jaboatão, é bem provável que você conhece alguém que more. Então, compartilhe as nossas publicações, as nossas propostas, pra que a nossa mensagem chegue até essa pessoa. Nossos concorrentes têm muito dinheiro, mas não tem problema. Nós temos você. E se você se compromete com a gente, digita aí. Conte comigo, Clarissa. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É onze, é onze, é onze, forte onze.